Bom dia! Hoje são 3 de abril de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse é o quarto vídeo da série sobre este livro aqui, Anedotas do Quintino, Quintino Cunha, escrito pelo filho dele, aqui nesta foto, o Plautus Cunha, e aqui a caricatura de Quintino Cunha. Esse grande homem, grande cearense Quintino Cunha, para que você obtenha mais dados sobre a vida dele, veja aí os vídeos número 1 e 2. Quintino Cunha ainda é o cidadão mais ilustre da cidade de Itapajé, no Ceará. Itapajé fica perto de Fortaleza, apenas a 129 quilômetros, e de Itapajé a Sobral, terra em que eu nasci, apenas 103 quilômetros. Quando uma pessoa pega o ônibus em Fortaleza, com destino a Sobral, esse ônibus para em Itapajé, na terra em que nasceu o grande advogado criminalista, Quintino Cunha. Então, aqui o quarto vídeo da série. Vou trazer aqui mais um fato que ele vivenciou. Não são aqui anedotas, não são piadas criadas pelo Quintino Cunha, mas fatos vivenciados por ele. Ele tinha uma veia humorística cearense, característica do cearense, o humor. Então, o Quintino Cunha, nas mais diversas situações por que ele passava, ele criava improvisos e levavam as pessoas ao riso. Então, vou trazer aqui mais um fato que ocorreu aqui, ele num salão de barbearia, lá na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Esse fato está aqui, na página 54, marcado aqui com um X em caneta, ó. É sobre esse fato aí que vou aqui fazer o esclarecimento, certinho? Mais um fato vivenciado pelo Quintino Cunha. Antes aqui, quero dizer o seguinte, que o homem é um animal parcialmente racional, e não totalmente racional. É parcialmente racional. Aqui, nesse fato, o Quintino Cunha estava num salão de barbearia, na época. E o barbeiro, aqui, cortando o cabelo do Quintino, o barbeiro tinha raiva de cornos. De cornos. Veja, uma pessoa ter raiva de corno, uma pessoa de um homem que foi traído pela esposa, Quem tem raiva de corno é um ser parcialmente racional. Não é racional uma pessoa ter ódio de corno. O corno é a vítima numa relação conjugal. O corno é a vítima e não o agente. É o corno que sofre a ação praticada pelo cônjuge traidor. O cônjuge traidor é o agente da ação. O corno sofre essa ação. Então, é irracional você ter raiva da vítima. Numa infidelidade conjugal, o corno é a vítima e não o agente. Então, como é que você vai ter raiva da vítima? Pois o barbeiro aqui, nesse fato aqui vivenciado pelo Quintino, o barbeiro aqui tinha raiva de cornos. O que é irracional. Então, vamos lá. O Quintino Cunha diz aqui na página 54 que no certo dia ele estava em um salão de barbearia. Ali, perto da Praça do Ferreira. Veja a Praça do Ferreira aí, como está hoje. Então, aí, essa praça é cercada de cafés, de salões de barbearia. Na época, barbearia ninguém falava em cabeleireiro. Cabeleireiro. Ninguém falava sobre isso. Era barbearia. Então, o barbeiro aqui tinha raiva de corno. E veja o que foi que o Quintino Cunha aqui fez aí. Passou uma lição para o barbeiro. Então, o Quintino Cunha estava ali sentado e o barbeiro ali trabalhando no cabelo do Quintino Cunha. E enquanto cortava lá o cabelo, o barbeiro disse assim. Doutor Quintino, doutor Quintino, quero dizer ao senhor que se eu fosse governo, eu pegaria todos os cornos de Fortaleza, colocaria no navio e soltaria esses cornos em alto mar. Ao ouvir isso, o Quintino disse pra ele na hora. É, meu amigo. Você fala assim porque você sabe nadar.